A Síria tem 22 anos. Desde os 13, ela treina wrestling. O esporte também é conhecido como luta olímpica. A atleta teve a vida transformada pelo esporte. Muito do que eu tenho hoje, do que eu conquistei até a minha idade, foi por conta do esporte. É faculdade, bolsa, dar continuidade é o meu sonho, que é isso aqui. Ela já foi quinto lugar nos Jogos Pan-Americanos Juniores na Colômbia, quinto no Mundial do Marrocos e coleciona medalhas regionais e nacionais. Hoje, ela mudou de categoria, foi para sênior e já é a segunda colocada no ranking nacional. Só que para se manter no wrestling, ela conta com o apoio do Bolsa Atleta. Equipamento esportivo, ajuda na suplementação, na própria alimentação também, inscrições, taxas, hospedagem, que são coisas que a gente sempre está gastando para continuar competindo. Agora, atletas e técnicos aqui de Mato Grosso do Sul já podem fazer a inscrição para participar. Do Bolsa Atleta ou Bolsa Técnico, um oferecimento da Funda Esporte. O investimento é milionário para atender aquelas pessoas que praticam o verdadeiro esporte aqui em Mato Grosso do Sul. Nós tínhamos apenas a média de 800 mil reais de investimento no esporte. Hoje, são mais de 4 milhões de investimentos. São 346 atletas que vão ser contemplados nas categorias. Estudantil com bolsas de 500 reais, Universitário, Nacional, Nacional Paralímpico e Master com bolsas de 950 reais. Pode complementar, pode complementar Paralímpico e Internacional, bolsas de 1.200 reais, além do Bolsa Técnico 1, de 1.200 reais e 2, de 1.500. As classificações são por pontuação em competições disputadas de 1º de abril do ano passado até 30 de abril deste ano. O Bolsa Atleta Estudantil ou Nacional, depende da categoria, é pontuação. Em cima do resultado que ele teve escolar até o sexto lugar e o Nacional até o quinto lugar. E o técnico recebe a pontuação dos atletas contemplados. Então, todos os atletas contemplados que vão ganhar bolsa, a pontuação vai para ele. Anota aí o site, bolsa.fundesporte.ms.gov.br. Lá você manda todos os documentos e segue as instruções. Tudo online até dia 23 de junho. Você faz seu cadastro com todos os seus dados, anexa todos os documentos necessários na comprovação daquela categoria que você está pleiteando a Bolsa e envia. Obrigado. Obrigado.